O que é isso? 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 o streaming. Sim. Tá bom. Uma coisa, Bruna. Eu vou ver se eu faço hoje à noite a atualização dos bugs que a gente detectou hoje, tá? Só que amanhã eu sugiro que amanhã amanhã que vier amanhã de 18, é o penúltimo dia antes do evento, né? Aham. Na noite. Ou então depois de amanhã, durante o dia, a gente consiga falar, fazer com que os visitantes venham pra cá, os palestrantes, me ensinar a entrar no streaming art. Porque se os três palestrantes conseguiram entrar no streaming art, não entenderem isso, vai ser um problema, tá? Sim, sim. Amanhã eu tenho uma reunião, e quarta eu tenho também uma casa já. Tá. Eu tenho uma casa com eles aqui nesse ambiente, pra eles conhecerem, se familiarizarem. É, vou tentar ver um horário que todos aceitem. Tá. Ou então você pode fazer um a um, talvez não você pode fazer todo mundo junto, né? De acordo de que todo mundo entra, se cadastra, vê que o Librocon tá funcionando, entra aqui de boa, pra gente poder fazer a garantir que vai estar tudo funcionando no último dia, tá? E lembrar pra eles, olha, tem vários, eu não, eu, cara, eu não vou conseguir fazer, ajustar, ter tempo hábito de corrigir esses bugs e ajustar a sala pra esse evento aí, pra uma outra sala, não, cara, vai ter que ser nessa sala aqui mesmo. Nossa, essa sala é muito feia, cara. Cara, infelizmente, eu tô, eu tenho que fazer pitch pra, 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 até quarta-feira, antes de quarta-feira, eu tenho que mandar, eu tenho, você viu, alguns bugs aqui que tem que ter resolvido pra amanhã. Principalmente, o de botar o streamer aqui pra pessoa sair daquela sala. Dá pra dar uma decorada aqui, então? Deixar, dar uma embelezada? Depende do que que você quer embelezar. O que que dá pra embelezar aqui? Eu acho que é uma coisa que você valeria a pena não botar a cara dos palestrantes na parede. Não, isso tem que ter, pelo amor de Deus, até porque eu falei que ia ter. não, isso aí você já pode passar pra raça pra ela ir fazendo um tamanho padrão, tá? Mas, gente, por exemplo, aquele Buda verde, cara, tem o menor sentido, tem uma águia solta no meio do negócio. É porque é da Macau. A sua sala é da Macau, cara. Aí tem um ovo que tá no canto do quadrado, no chão, o outro que tá num lugar diferente. aí eu só não consigo ajustar porque tem a ver também com como tá configurado o ambiente, eu teria que mudar o ambiente. Cara, é verdade, assim, eu tiraria essas coisas verdes e a águia deixava a Ferrari e os negócios pelo menos. É que se eu tirar, eu tenho que botar outra coisa no lugar, senão a pessoa vai deixar passar por lá e não vai conseguir. deixa eu ver o que a gente tem que botar. Dá pra botar outras coisas no lugar. Eu tô pensando no tamanho. Eu posso botar mais em uma Ferrari, uma atrás da outra também. Pô, bota o champanhe que tem a ver com a Ferrari, um champanhe gigante ali. Porra, mas aí eu tenho que fazer o champanhe, né? Pois é. Ah, tá. A gente tem tanto espaço legal. É, cara, quer dizer, eu não tenho, eu tô realmente sem tempo hábil de configurar mais espaço, tá? Eu tô com um bug pra resolver aqui, né? Tem que resolver os bugs pra ter prioridade, tá? Se não, no dia do evento, os bugs subsistem, tá? Então, infelizmente vai ter que ser aqui mesmo na próxima que muda de lugar. Tá bom? Era esse o teste que eu queria fazer, foi bom que a gente descobriu os erros, todo mundo entendeu o processo, né? Eu vou precisar que todo mundo esteja aqui durante o dia do evento, tá? Pra gente garantir que esse sucesso possa ajudar as pessoas, tá bom? Mesmo que você quiser organizar pra não estar de manhã às tarde e noite, eu preciso que no dia do evento esteja todo mundo aqui. pra gente poder ajudar a galera, tá bom, gente? Tá bem. Inclusive, eu tava fazendo... Como é que faz se eu voltar pra lá? Você gravou o prédio principal pelo seu celular? Não. Eu tô aprendendo, vou te mostrar como é que faz isso pra você aprender. Deixa eu ver como é que eu devia a tela. Tem o link principal, volto pra lá? Agora não, você tem que gravar antes. Eu sugiro que você aprenda agora pra gravar pra que você possa ter gravado, tá? Tá vendo a minha tela? Marcos, tá vendo a minha tela? Por aí, aonde? No streaming? Tá vendo? Ó, celular, ok? Salas favoritas, adicionar sala. Aproveita e adiciona essa, tá bom? Adicionou? Adicionou? Peraí. Celular, salas favoritas, adicionar sala. Entendi. Tá, mas e agora? Alguém tem que me teleportar, então. Agora eu vou ter que teleportar lá pra sala da gente, que eu sugiro com muito, com muita força que você chegando na nossa sala, você faça a mesma coisa pra gravar ela lá. Olha só quantas salas eu tenho aqui, olha. Vou fazer isso. Isso aqui me ajuda muito, eu tô indo pra lá, tá bom, gente? Então é isso, deixa eu ir pra lá e te teleportar logo, daí ver aqui, olha. Como não vou sair dos filmes, eu não vou poder me ver me teleportando, olha que bacana. E aí! Lá estou indo eu pra sala, aí lá eu vou chamar você, Marcos, eu vou pedir que você se ponha lá. Vamos lá, Marcos. Estou chamando você. a Rafa já sabe fazer isso, a Rafa veio sozinha, a Rafa espera. É, vou salvar. Isso, vai todo mundo salvando, porque isso ajuda bastante o processo, tá bom, gente? E aí, E aí, E aí, E aí E aí E aí E aí Obrigado.